Música Bem treinada, dispara comentário Que na balada, ela vira algo fácil Princesa sem coroa, princesa da favela Olha ela Olha ela, é atração por onde ela passa Essa menina é mais que bela Olha ela Olha ela, é atração por onde ela passa Essa menina é mais que bela Ela só quer curtir, ela só quer zoar Junto com suas amigas se torna poderosa Ela só quer curtir, ela só quer zoar Junto com suas amigas se torna poderosa Bem treinada, dispara comentário Que na balada, ela vira algo fácil Que na balada, ela vira algo fácil Princesa sem coroa, princesa da favela Olha ela Olha ela É atração por onde ela passa Essa menina é mais que bela Olha ela Olha ela Olha ela É atração por onde ela passa Essa menina é mais que bela Ela só quer curtir, ela só quer zoar Junto com suas amigas se torna poderosa Ela só quer curtir, ela só quer zoar Junto com suas amigas se torna poderosa Ainda é mais que bela Ainda é mais que bela Ainda é mais que bela